E a gente continua ainda falando sobre Covid, mas agora a gente vai com as informações lá de Paranaíba, porque por lá, pois é, uma morte foi registrada pela doença em uma semana. O Alex Santos tem mais informações. E de acordo com dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado na terça-feira, Paranaíba registrou uma morte causada por complicações da Covid-19. A vítima é um idoso de 75 anos que possuía doença respiratória crônica. O caso foi notificado no dia 12 de dezembro e a morte do idoso ocorreu no dia 24 de dezembro. Em relação ao total de casos confirmados desde o começo da pandemia, Paranaíba apresenta 8.578 registros da doença. Ainda conforme o boletim, além de Paranaíba, também os municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Bodoquena, Coxim, Itaporã, Rio Brilhante e Camapuã registraram mortes pela doença durante o período. Ato Grosso do Sul teve um aumento de 2.549 casos de Covid-19 e 17 mortes em uma semana. E com isso, o Estado contabiliza 593.209 confirmações da doença, além de 10.903 óbitos.